Olá pessoal, aqui é Ezequiel da Pesca de Fly Fishing. No vídeo de hoje a gente vai atar uma soft record, uma brincadeira assim tentando imitar um inseto associado com a soft record, que é uma mosca bem efetiva para pesca de inúmeros peixes. Aqui na morsa tem o anzol número 6, a gente vai iniciar fabricando aqui uma cama de fio de atado por toda a extensão da haste e da curvatura do anzol, uma cama bem compacta. E agora eu vou fazer um abdômen bem pronunciado aqui, por cerca de metade de toda essa extensão aqui. Então eu vou partir do final da haste até no final do anzol. A gente vai aplicar bastante linha aqui. Quero produzir um abdômen bem volumoso para simular o abdômen de um inseto, de uma mosca, de uma aranha, de algum inseto que eventualmente possa cair na água e ser fonte de alimento dos peixes. Então a gente vai fazer um abdômen bem volumoso e segmentado. Aqui eu estou utilizando o fio de atado 140D na cor Chartreuse, um fio de atado flat. A gente vai aqui fabricar esse abdômen bem volumoso. E com o mesmo fio a gente vai fazer a segmentação. Para você ver que o atado não precisa ser muito sofisticado. Com poucos materiais você consegue, usando a criatividade, você consegue resultados diferentes com poucos materiais. Basta aprimorar só a técnica e usar a criatividade. Então aqui eu fabriquei o meu abdômen na cor Chartreuse. O que eu vou fazer aqui para travar tudo no lugar? Vou aplicar um pouco de resina UV. Só no topo aqui do nosso abdômen. Vou espalhar aqui por toda a extensão do abdômen. E vou curar ela. Com isso a gente vai evitar que as voltas se soltem e a gente tenha problema durante o atado. Próximo passo agora eu vou voltar com o meu fio de atado lá atrás. Próximo do final aqui do abdômen, certo? E com o marcador permanente eu vou aqui escurecer esse fio de atado. Vou pintar o fio de atado aqui de preto com o marcador permanente. Vou girar o bobbin aqui para ele torcer o fio, tá? Para que o fio não se abra. Por ser um fio flat a gente vai torcer ele agora para evitar que ele se espalhe no nosso atado, certo? Estou girando o bobbin aqui, com isso eu vou fazer uma torção no fio. O fio ainda está molhado, está vendo que se eu passar o dedo ele vai marcar. Então a gente espera uns minutinhos, alguns segundos, até ele secar por completo. Feito isso a gente vai fazer uma segmentação aqui, ou seja, a gente vai enrolar esse fio preto em voltas esparçadas por todo o abdômen aqui, tá? Então eu vou começar aqui na base do abdômen e vou progredindo aqui para frente. Voltas esparçadas, tá? Tentando manter uma distância... Tentando manter uma distância simétrica entre as voltas, tá? Feito isso, para não ter o perigo de desmanchar tudo que a gente fez, vou aplicar mais uma gota de resino V. Vou espalhar aqui no topo do abdômen, tá? E vamos curar com a lanterna. Com isso a gente garante que essas voltas não vão sair mais, tá? Vou com o meu fio de atado próximo ao olho do anzol. E agora eu vou resinar toda essa extensão aqui de um lado e do outro, tá? Com o bobbing a gente vai espalhar. E curamos. Então aqui a gente já tem o nosso abdômen aqui. Se você perceber, é a única segmentação que a gente está fazendo aqui. É o abdômen, tá? Ela não vai ter a segmentação dividindo tórax nem cabeça. Por quê? A partir de agora a gente só vai colocar o colar da Soft Record. Aqui no caso eu vou utilizar aqui um cedo branco, tá? A gente vai utilizar poucas cerdas, tá? Então eu vou aqui limpar uma âncora pra gente poder utilizar. Vou atar aqui bem próximo ao olho, tá? Uma, duas, três, quatro voltas. Vou levantar aqui e vou rebater as cerdas todas para trás aqui. Vou dar uma volta e duas voltas. Vou jogar meu fio de atado por cima do excedente da pena. Uma volta. Vou rebater aqui tudo para trás. E vamos formar aqui a cabeça da nossa mosca. E está praticamente pronta. Seguro o fio de atado. Arrebento a pena. Venho aqui com o meu marcador permanente. Escureço. As cerdas. Formo a cabeça aqui da nossa mosca. Pego o frasco de resino V e só molho. O fio aqui com um pouquinho de resina. Não muito, tá? Só um pouco. Rebato tudo para trás aqui. Dou mais algumas voltas. Limpo o excedente de resina do fio. E já podemos finalizar aqui a nossa mosca. Três voltas. Corto o excedente. E curo com a lanterna UV. Com isso a gente vai selar a amarração que a gente fez. E finalizar a nossa mosca. Então a gente tem aqui a mosquinha segmentada. O colar aqui. O récord. Bem. Ralo, né? Bem. Por isso que é uma soft récord, né? Bem leve de material. Bem pouco material. Muita gente dá uma volta só. Tá? Então o que vai acontecer? Essa mosca. Você vai apresentar ela embaixo de estruturas, né? Você vai arremessar ela. Embaixo de uma galhada, de uma árvore, né? Ela vai cair na água. Por ter o colar ela vai ter uma apresentação um pouco mais suave, né? Ela vai cair nessa posição aqui. Ficar alguns segundos no filme da água, na superfície. Mas ela tem uma tendência a afundar, tá? Geralmente quando acontece esse movimento de quebrar a resistência da superfície da água e afundar. O peixe ataca. Certo? Então usando essa técnica você pode brincar com várias cores e padrões, tá? Fazer amarela, preta, verde, vermelha e por aí vai, tá? Fica uma mosca bem resistente, tá? Com o tempo essas cerdas vão se desgastar, né? Mas aí você pode atar outro colar. Utilizar um fio de atado bem fininho e só refazer o colar, tá? Não tem problema. Uma mosquinha assim que vale a pena ter na sua flybox. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, primeiro link na descrição. Conheça a nossa loja, tá? A gente tem materiais pratados, moscas. Tem uma página na nossa loja que é os cursos de atado. A gente separou conteúdo, tá? Ah, gosto de, quero atar EVA. Lá tem uma sequência de vídeos só com atado de EVA. Ah, quero fazer streamers. Lá tem uma sequência de vídeos só de streamers, tá? Pra facilitar a vida de quem quer aprender. Então, entra na loja. No rodapé da loja, lá embaixo, vai tá lá. É, mini curso. Curso de atado. Você vai entrar na página, vai ter sequência de vídeos pra você. Lá é um convite que eu tô fazendo pra quem quer aprender a atar, tá? E tá sem referência. Porque a maior dificuldade que eu vejo em quem tá começando É sempre ver um padrão de mosca e tentar replicar. Ver outro, tenta replicar. Ver outro, tenta replicar. Com isso, o atador iniciante, ele se perde. E não fica, é... Bom em nenhuma mosca. Então, todo mundo pergunta, Ezequiel, como que eu faço pra aprender? Escolhe um modelo de mosca específico. Ou um material específico. E foca nele. Vamos dizer, ah, eu gosto de EVA. Então, escolhe um inseto feito de EVA. E ate aquele inseto até você ficar bom nele. Porque não adianta nada você hoje atar uma tanajura de EVA. Amanhã, que ele atar uma elk hair com pelo natural. Depois de amanhã, um streamer com bucktail. Você vai fazer três moscas diferentes, só que não vai aprender nenhuma direito. Então, o que eu devo fazer? Escolhe um padrão de mosca e replica ele até você achar que tá bom. Não tô falando pra você replicar até você sair perfeito. Nenhuma mosca vai sair perfeita, né? A gente vai evoluindo com o tempo. Então, atou uma, guarda ela. Ata de novo. E quando você colocar os padrões que você atou um do lado do outro, você vai ver sua evolução. Isso, pra mim, é o mais gratificante. Isso aconteceu com um aluno meu. Nítida a evolução dele num padrão de mosca. No caso, ele optou pela tanajura. Então, você coloca a primeira tanajura que ele atou. A segunda, a terceira, a quarta. E é lindo de ver a evolução. A noção que a pessoa vai pegando. Questão de material, de volume, de tamanho e de proporção. Então, pra aprender a atar, escolhe uma mosca específica e vai replicando ela até você achar que tá craque. Depois você passa pra próxima, pra próxima e assim por diante. É isso aí. Bora até ir pescar. Um abraço. Olá, pessoal. Pra você que tá acompanhando o nosso conteúdo aqui dessa playlist nova. A gente vai tá sorteando esse kit aqui, ó. Formigas, larvas de dípetro e um mosquito, tá? Você vai receber esse kit na sua casa. Você vai pagar somente o frete, tá? E pra quem quiser participar do sorteio, primeiro link na descrição, tá? Primeiro link aí na descrição abaixo. Vai ter o passo a passo pra você concorrer a esse kit, certo? O kit da nossa playlist de atados, né? Atados simples. Mais umas mosquinhas aí que fazem toda a diferença na sua flybox, tá? Então, pra quem acompanhou aí. Primeiro link na descrição pra concorrer. Abraço. E aí